Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 13 Esta é a terceira vez que vou visitá-los. Por boca de duas ou três testemunhas, toda questão será decidida. Já o disse anteriormente e digo de novo, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, digo aos que no passado pecaram e a todos os demais. Se eu for outra vez, não os pouparei, visto que vocês buscam provas de que Cristo fala em mim. Ele não é fraco quando trata com vocês, pelo contrário, é poderoso entre vocês, porque de fato foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, pelo poder de Deus, para o bem de vocês. Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Mas espero que reconheçam que nós não fomos reprovados. Estamos orando a Deus para que vocês não façam mal algum. Não para que, simplesmente, pareça que nós fomos aprovados, mas que vocês façam o bem, mesmo que pareça que nós fomos reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Porque nos alegramos quando nós estamos fracos e vocês estão fortes. E a nossa oração é esta, que vocês sejam aperfeiçoados. Portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos mandam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês.